Música Olá, bom dia, eu sou Renata Corsini e o repórter NBR está no ar com as notícias do governo federal desta terça-feira, 2 de agosto. A Polícia Federal cumpre mandados de mais uma fase da operação Lava Jato. A ação, que foi batizada de Resta 1, está sendo realizada em seis estados. A repórter Paola de Horti traz ao vivo os detalhes para a gente. Oi, Paola, bom dia para você. Oi, Renata, bom dia. Pois é, a Polícia Federal deflagrou hoje pela manhã essa que é a 33ª fase da operação Lava Jato. Estão sendo cumpridas 32 ordens judiciais, sendo 23 mandados de busca e apreensão, duas prisões preventivas, uma prisão temporária e seis mandados de condução coercitiva. Essa operação acontece em cidades dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Goiás e Pernambuco. E o objetivo é investigar a participação da construtora Queiroz Galvão no chamado Cartel das Empreiteiras, que é o grupo das empresas que se juntava para conseguir os contratos da Petrobras. Eles investigam, sobretudo, obras relacionadas à construção do complexo petroquímico do Rio de Janeiro e das refinarias de Landufo Alves, Abreu Lima, entre outras. A Queiroz Galvão teria enviado funcionários para fazer pagamentos indevidos à Petrobras e eles também investigam a tentativa de obstrução da CPI da Petrobras em 2009. O nome Resta 1 é uma referência ao fato de que essa é a última das grandes construtoras que está sendo investigada na Operação Lava Jato. E Renata, desde ontem, 1.200 homens das Forças Armadas foram enviados, já estão trabalhando no estado do Rio Grande do Norte, para garantir a segurança e manutenção da lei e da ordem, sobretudo na região metropolitana da capital natal, onde desde sexta-feira acontecem uma série de ataques, vandalismos contra prédios públicos e contra ônibus das cidades. Esse envio dos homens do Exército e da Marinha foi autorizado pelo presidente em exercício Michel Temer no último domingo, depois de um pedido do governador do estado, Robinson Faria. O estado do Rio Grande do Norte prendeu, nesse fim de semana, um dos mandantes dessa série de ataques. Renata? Paola, obrigada pelas suas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar. E foi inaugurado em Brasília o Centro de Cooperação Policial Internacional. O local vai receber policiais de pelo menos 55 países, que vão atuar durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O Centro de Cooperação fica na sede da Interpol. No local, a Polícia Federal e os profissionais estrangeiros vão poder cruzar dados em tempo real com seu país de origem. O objetivo principal é a prevenção a qualquer tipo de criminalidade. Essa estrutura vai funcionar até o dia 19 de setembro. Estão trabalhando aqui 250 policiais de 55 países. A ideia é agilizar a troca, o cruzamento de informações e também o mapeamento de inteligência. E assim, antecipar e evitar qualquer problema de segurança. Segundo o ministro da Justiça, o trabalho das forças de segurança é aperfeiçoado com a experiência acumulada dos grandes eventos que o Brasil já recebeu e também com a cooperação com outros países. Ele disse que o Brasil está preparado para realizar os Jogos com tranquilidade. Tudo é de mais moderno, seja na questão de informação, de inteligência, na prevenção, ou se houver necessidade de atuação nos aeroportos ou nas arenas olímpicas. Tudo de mais moderno. O Brasil se preparou, a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, secretários de segurança pública, as Forças Armadas, o Ministério da Defesa. E agora nós estamos em contagem regressiva para o início dos Jogos Olímpicos, que temos absoluta certeza que serão transcorridos com tranquilidade e com segurança. E hoje deve ser inaugurado o Centro Policial Internacional do Rio de Janeiro. A tocha olímpica segue seu caminho pelo Brasil. E quem traz as informações para a gente é a repórter Luana Karen, que está no Rio de Janeiro para acompanhar os Jogos. A tocha olímpica, um dos símbolos da maior competição esportiva do planeta, está quase chegando aqui na cidade do Rio de Janeiro. Hoje ela vai passar por algumas cidades da região dos lagos, Saquarema, Rio Bonito, Tanguá, Itaboraí, São Gonçalo e Niterói. Vizinha está quase chegando aqui na cidade olímpica, nesse passeio de revezamento que já conta com 91 dias. Começou no dia 3 de maio lá em Brasília. E nesse período a tocha passou por 316 cidades, quase 26 mil quilômetros, foi conduzida por milhares de pessoas. E hoje, 186 sortudos vão ter o prazer de segurar essa tocha, símbolo das Olimpíadas. E a expectativa é grande, claro, para a chegada da tocha olímpica aqui no Rio de Janeiro, chegada que está prevista para quinta-feira. Na sexta-feira ela vai entrar magistralmente no Maracanã para fazer a abertura dessa competição, que é a maior competição, como eu já disse, do planeta. E é a primeira Olimpíada a ser realizada na América do Sul. Daqui a pouquinho, às 9 horas, 9 e 10 da manhã, está prevista uma entrevista aos jornalistas aqui no Rio Media Center, onde nós estamos no centro do Rio de Janeiro, para explicar como é que vão ser esses últimos 3 dias aí de revezamento da tocha olímpica. E a gente volta aqui para contar tudo para vocês. Do Rio de Janeiro, Luana Karen. E amanhã a tocha segue para Duque de Caxias, São João de Meriti, Nilópolis, Belfor Roxo e Nova Iguaçu. Faltam três dias para os Jogos Olímpicos e 36 dias para os Jogos Paralímpicos Rio 2016. NBR, somos todos Brasil. Nesta segunda-feira, o presidente em exercício Michel Temer anunciou a abertura do mercado norte-americano para a carne bovina in natura do Brasil. A expectativa é aumentar a receita dos exportadores em 900 milhões de dólares. Um acordo que vai abrir para a carne bovina processada brasileira um mercado com mais de 320 milhões de habitantes. Esta é a atual população norte-americana que pode vir a consumir a carne bovina processada do Brasil. O próximo passo é credenciar os frigoríficos para vendas em até 90 dias. O ministro da Agricultura disse que o acordo que padroniza o sistema de segurança animal dos dois países deve ainda abrir outros mercados, como o Japão e a Coreia do Sul. O que nós estamos recebendo é muito mais do que a possibilidade de mandarmos algumas milhares de toneladas de carne para os Estados Unidos é a possibilidade de mandarmos para os demais também. E outros países que nem sistema de defesa às vezes tem, eles dizem também a mesma coisa. Se entrar nos Estados Unidos, nós também aceitamos. O ministro das Relações Exteriores lembrou que o Brasil responde por 20% das exportações mundiais de carne bovina, o que rende 6 bilhões de dólares por ano. Receita que deve aumentar com o acordo. Esta medida, apenas em relação aos Estados Unidos, a médio e longo prazo, estando implementada e as exportações se desenvolvendo, pode levar a um acréscimo da ordem de 900 milhões de dólares de receita na nossa balança comercial. Perto de um bilhão de dólares. Para o presidente em exercício, o acordo vai dinamizar ainda mais o setor pecuário, o que deve ajudar na geração de empregos. No instante que se firme este acordo com os Estados Unidos, já no passado firmamos com a China, que também é um grande consumidor de carne bovina, carne suína e frangos, nós estamos incentivando o emprego. Certo e seguramente este ato patrocinado pelo ministro da Agricultura, pelo governo brasileiro, vai abrir novos empregos nesta área. E a balança comercial brasileira teve um superávit recorde de mais de 28 bilhões de dólares de janeiro a julho deste ano. Isso significa que o Brasil vendeu mais do que comprou do exterior nos sete primeiros meses deste ano. O recorde anterior havia sido em 2006. No acumulado de janeiro a julho, vendemos para o exterior o equivalente a 106 bilhões de dólares e compramos do mercado externo pouco mais de 78 bilhões de dólares, considerando mercadorias, bens e serviços. Erlon Brandão, diretor do Departamento de Estatística e Apoio à Exportação do Ministério do Desenvolvimento, explica o motivo dessa venda recorde. O saldo comercial da balança comercial brasileira de janeiro a julho de 2016 apresenta um valor recorde de 28 bilhões de dólares, fruto de uma pequena redução das exportações de 5,6% e uma redução das importações de 27,6%. As dois fluxos comerciais apresentam redução causados por motivos diferentes. A exportação é basicamente influenciada pela queda do preço das commodities, visto que há um aumento de cerca de 9% das quantidades exportadas. Já a importação é principalmente influenciada pela atividade econômica interna que gera uma baixa demanda por bens importados. E outro fator relevante é a taxa de câmbio superior ao que foi consignado nos primeiros sete meses de 2015, o que faz com que o superávit apresente esse recorde histórico. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.